Olá pessoal, nessa vídeo aula aqui para o canal Universidade Linux, que é patrocinada pelo Certificações Nightbr e pela Linux Force, vou falar sobre três servidores de uma vez, SCH, Gator, DNS. Então o primeiro passo, nós vamos precisar para o nosso ambiente de teste, três máquinas. Eu tenho duas máquinas Debian e uma máquina CentOS. Vou inicializar aqui essa máquina Debian, na verdade, é uma dica, você faz a instalação, uma única instalação do Debian, uma única instalação do CentOS, recomendo que você faça a instalação mínima de ambos e clona essas máquinas no VirtualBox. Como eu clonei, o que eu vou fazer é que eu vou alterar o IP, porque estão com o mesmo IP, as duas máquinas que eu clonei. Então o primeiro passo, eu vou inicializar aqui, é uma máquina Debian, vou trocar o IP dela, vou pegar aqui o VIN, ETC Network Interfaces, ele está com o IP 60, eu vou colocar o IP 66 nessa máquina. 66 nessa, deixa eu dar um reboot nela, enquanto eu inicio a outra. Tem outra máquina Debian, que eu vou inicializar também. Então nós vamos precisar de três máquinas, tá? E aí vocês já vão entender a estrutura que a gente vai fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer uma máquina, ela vai ser servidor DHCP, tá? A outra máquina vai ser, vai resolver os DNS, e outra a gente vai fazer até um proxy. Então eu vou precisar de três máquinas. Bom, vamos ver essa daqui, essa tá sem configuração, config-a. Deixa eu editar lá no ETC, Network, Interfaces, ETH, 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 ETH0, essa vai ser 60. Vou dar um reboot nela aqui também. Tinha um errinho ali no interfaces. então agora estou com as duas levantadas sendo essa tudo como o grid lá no também está com isso aqui tc network interfaces até o mesmo e h0 em seu serviço para não precisar reiniciar a máquina de novo de 100 ponto de network restart ip66 vamos ver essa outra aqui p6 estão falando já beleza comunicando deixa eu mudar o hostname dessa daqui leon chamo essa daqui de nemesis beleza não rebote nada enquanto inicia a última máquina aqui que vai ser um cento s vou deixar três máquinas ativas aqui no sistema por hora estão todas como um modo bridge está utilizando a configuração ainda da minha rede que é o 9 2 6 8 1 então essa daqui a leon está como 60 a nemesis está como 66 e eu tenho uma máquina cento s está botando aí cento s que está como 55 beleza três máquinas aqui vou fazer o seguinte o cento s vai ser o meu servidor dhcp então primeiro passo vou instalar em um install dhcp vai ser o meu cento s o centro s então que vai resolver a resolução de nomes lembrando se você tem dúvidas sobre instalação configuração básica lá no universidade linux você tem a categoria lá redes básicas você pode dar uma olhadinha mas basicamente que eu fiz foi eu coloquei no virtual box como modo bridge rede tá e configurei estaticamente as configurações de rede tanto do cento s quanto da das máquinas debia depois a gente vai montar uma rede interna dentro do virtual box mas aí eu mostro pra vocês depois tão legal falei aqui o dhcp tá 1 9 2 6 8 1 55 você tem que tá é o ip dentro do do nosso range aí né o roteador e a gente vai fazer aí o controle administrativo então o nosso nosso centro s já está instalado aí o dhcp então vamos vamos agora editar o arquivo do dhcp que fica em dhcp vou abrir aqui por vim ttc não tenho vim ainda que está lá ele eu gosto de trabalhar com o vim instalar o vim e nós vamos editar o arquivo etc dhcp dhcpd.com se é o nome do arquivo e aí 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 assim que ele está lá que eu vim né que é o meu editor de preferência nós vamos fazer o seguinte nós vamos criar uma rede nova para vai ser uma rede local uma rede interna tá e vai ser do range 172 fazer 172 16 10 tá e eu vou definir essa máquina aqui como 172 16 10 2 5 4 que ela vai ser o meu o meu dhcp ela que vai distribuir ip para todo mundo então a primeira coisa que vai acontecer é eu vou perder a conexão aí né porque o meu range 192 168 mas é temporário né só até eu resolver apesar que eu posso deixar aí o gator montando para fora mas tudo bem então deixa ele só instalar o vim aqui e aí vocês já vão entender o que que eu vou fazer e aí 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 o servidor tá lá muito lento ela tá baixando em 50kbps tá muito muito ruim vamos aguardar até um pouquinho de paciência né e aí 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 agora vou editar lá o arquivo primeiro vou já vou configurar minha rede correta aqui então vou em etc isso não sente os tá sysconfig network scripts e fcfg e np 0s3 é minha placa de rede tá eu vou configurar o seguinte eu vou determinar aqui o ip vou criar uma rede nova que vai ser uma rede interna nossa aqui vai ser ip addr 172.16.10.254 esse daqui vai ser o meu servidor de lhcp e netmask 255.2550 o gator vai ser o 172.16.11 tá que depois nós vamos montar esse servidor gator e tá belezinha então vamos deixar assim nossa rede vou gravar deixa eu ver se tá tudo certo enfim vou gravar vou reiniciar o serviço né service networking restart service network restart e ele já vai estar lá com o ip 172 tá vendo então provavelmente eu parei de navegar na internet se comunicar com as outras máquinas mas não tem problema não deixa aí por enquanto e agora como eu já instalei o dhcp eu vou editar o arquivo de dhcp por isso que é importante a gente colocar esse ip agora porque agora provavelmente eu parei de navegar que eu tô em outro range então por isso que é importante primeiro você deixar lá com o seu ip normal o 192 da sua rede navegando instala e depois você faz essa edição aí do arquivo né que agora eu coloquei esse ip novo aí vamos lá ipcfg coloquei lá como rede 172 16 10 254 beleza agora eu vou fazer o seguinte eu vou editar o arquivo dhcp conf tc dhcp d dhcp d.conf então vou editar esse arquivo agora vou fazer o seguinte log facility local 17 ponto e vírgula depois a gente fala sobre rcslog mas é uma facilidade do rcslog tá então que tranquilo por enquanto colocar aqui subnet 172 a minha rede nova 16.10 ponto zero a minha rede nova tá netmask 255.255.255.255.0 aqui no servidor dhcp você sempre tem que terminar com ponto e vírgula as linhas tá nesse caso eu vou abrir agora uma chave eu vou colocar aqui a configuração da rede o range dessa rede vai ser 172.16.10.50 vou dar um range inicial aí até 172 então ele vai servir até esse range aí 16.10.100 beleza server identifier identificação do servidor vai se chamar e ainda option subnet mask 255.255.255.255.0 ó tô esquecendo de colocar o ponto e vírgula senão não pôr ponto e vírgula vai dar erro option domain name vou colocar um nome aí pra uma redezinha o evidente evill.intra ponto e vírgula option domain name servers 172.16.10.255.4 que é o meu servidor option routers aqui meu roteador vai ser 172.16.10.1 nós vamos criar ainda que vai ser meu gator default lazy time 162.16.10.1 lazy time 7.12.10.1 vou colocar aqui 7.12.10.1 autor edit ative fechar tudo isso daqui então você pode dar um print screen dar uma pausa no vídeo dar um print screen pra você copiar direitinho aí pra você beleza então basicamente é isso tô colocando aí uma subnet na rede 172.16.10 deixa eu só dar uma olhadinha se tá tudo certinho coloquei um range de 50 a 100 uma identificação do servidor subnet um domain name um domain name servers um route tá tudo belezinha aparentemente então vou gravar isso aí e agora é o seguinte agora lá no virtualbox eu vou configurar uma rede interna e criar um switch vou desligar aqui essa máquina criar um switch um switchzinho virtual aí vou abrir lá o virtualbox aí eu vou vir aqui em configurações no CentOS CentOS configurações vou vir aqui em rede rede interna o nome da rede eu vou chamar de SW é Tyrant esse é o nome do meu switch SW Tyrant e vou dar ok beleza agora que eu já fiz isso eu vou criar o nosso gateway que vai fornecer a internet pra cá porque agora eu tô numa rede 172 não tem internet então ele vai precisar de um gateway ele vai ser o nosso servidor de HCP mas ele não tem internet então eu vou abrir aqui o Debian esse outro Debian e ele vai ser o gateway mas antes de eu abrir ele eu vou vir aqui em configurações vou em rede e aí eu vou fazer o seguinte ele tá como a primeira placa em modo bridge eu vou criar uma nova interface aqui pra ele aí ele não tá dando pra me alterar porque ele tá ligado então deixa eu desligar essa máquina Debian 2 eu não consigo alterar vai ser a Debian 2 aqui então rede eu vou criar um segundo adaptador mas agora ele vai ser rede interna e vai ser a SW Tyrant beleza criei aí a segunda a segunda rede a segunda placa que vai conectar nessa rede aqui tá e vou iniciar essa máquina aqui então a ideia é o seguinte é como se essa máquina ela tá recebendo a internet digamos que ela tá recebendo a internet aí do modemzinho aí da Vivo e ela tem uma segunda uma segunda placa que ela tá distribuindo pra um switch aí que vai é onde ela vai ser o gateway depois essa máquina ela pode até ser um proxy depois a gente vê isso aí então ela tá distribuindo e aí o passo quando ela inicializar né a gente configurar essa nova interface que vai ser detectada aí provavelmente por uma ETH1 fazer login nela aqui dá um if config menos a olha lá ETH1 não subiu ainda interface nem nada então vamos editar lá no etc network interfaces e vamos levantar essa essa rede aí eu vou até abrir com o vim se eu tiver o vim aqui eu tenho o vim que aí aqui eu entro no modo visual escv copio tudo y depois vou lá pra onde eu quero colar escp que aí eu só altero aqui agora os dados ETH1 ETH1 e essa vai ser o seguinte ela vai ser da rede 172 16.10.1 que vai ser aquele que vai ser o Gator 255 2550 o Gator vai apontar pra primeira placa 192 168 11 ou melhor o meu Gator mesmo o meu roteador então beleza vamos gravar e vamos reiniciar a interface de rede networking restart então if config olha lá as duas interfaces levantadas agora eu vou fazer o NAT o que é o NAT eu vou liberar aí a a conexão ela vai passar da placa ETH0 para a minha ETH1 e vai liberar pra essa rede conexão aí que é a rede 172 então o comando é o comando deixa eu até maximizar aqui o comando é o comando echo 1 porque echo 1 eu só vou na verdade enviar pra proc sys net ipv4 ipford eu vou habilitar ali com 1 1 é pra habilitar 0 é pra desligar então eu só estou mandando a saída 1 pra cá pra esse arquivo tá feito isso eu vou digitar o comando iptables menos t NAT menos a post routing menos s a rede 172 ponto 16 ponto 10 ponto zero barra 24 menos o eth0 menos j masquerade ó a linha tá aí se vocês quiserem pode dar um print né pra ver direitinho essa linha agora provavelmente já estamos navegando lá no cento s já que o cento s estava apontando pro gator aí pra esse 172 16101 que é a minha segunda rede então aqui como eu estou navegando opa pera pra mim tá navegando aqui belezinha tá como eu estou navegando agora já estou liberando essa internet pra segunda placa que tá compartilhando então vamos vamos ver vou tirar aqui de lado e vou abrir aqui meu cento s então o gator já deve estar funcionando bora lá abrir o cento s provavelmente eu já devo estar navegando aí no cento s que maravilha maravilha o cento s já está navegando tá viu que tranquilo né ó na rede 172 mas por que ele está navegando porque se a gente pegar lá no epsysconfig networking scripts né na configuração de rede ó você vai ver que estamos apontando pro gator 172 16101 e o gator 172 16101 já está ativo aí que é a minha máquina deb que está levantada aqui do lado né e ela já está fornecendo aí a internet né então a deb aqui ó já está fornecendo a internet já então o nêmesis é o nosso gator que já está funcionando só que agora é o seguinte se eu reiniciar se eu reiniciar essa máquina eu vou perder essa configuração tá aqui do deb se eu reiniciar eu vou perder a não ser que eu coloque isso no arquivo etcrc local que é o que eu vou fazer agora então eu vou lá no deb etcrc local e vou colocar aqui o seguinte vou colocar aqui ó echo 1 aquele comando que a gente fez proc sys net ipv 4 ip underline forward tá e embaixo a linha iptables menos t nat menos a post routing menos s 172 16 10 24 menos o eth0 menos j masquerade aí tá a linha aí bem mais visível também pra vocês verem depois quando a gente tiver aula de iptables aí de firewall a gente vai aprender mais sobre isso gravar sair e agora quando eu reiniciar eu não vou mais perder esse comando que tá liberando a minha eth1 aí tá liberando internet agora é o seguinte quando você tentar da máquina física e não das virtualbox pingar no 172 16 10 10 2 5 4 você não vai conseguir a não ser que você redirecione isso daí tá então a rede 172 16 10 2 5 4 ela não está disponível por exemplo se eu abrir aqui um se eu abrir aqui no windows aqui um put ó então eu vou abrir aqui um put e se eu tentar aqui né acessar a rede 172 eu não vou conseguir porque ela está fora aqui da minha rota né porque meu windows está na 192 ó 172 16 10 2 5 4 quero falar com esse cara então não vai não vai dar certo ó vai pensar 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 mas não vai conseguir mas aí eu posso fazer o seguinte eu posso fazer um redirecionamento um redirecionamento pra quando você tentar entrar na rede 172 vamos ver se vai dar certo aqui vamos fazer aqui nessa máquina que está liberando a internet eu vou colocar aqui iptables iptables menos t nat menos a pre-routing menos p tcp menos menos deport colocar uma porta virtual aqui chamada 2254 menos j denat jdenat menos menos tu destination 172 172 10 254 porta 22 então aqui eu estou redirecionando quando ele tentar bater aqui 192 168 ip daqui colocando porta 2254 174 esse esse meu iptables vai pegar e vai jogar lá pra máquina 172 vamos ver se isso vai dar certo aqui mas lá na máquina 172 que é o cintiOS eu tenho que instalar o otten ssh senão não vai dar certo então em um install opensh server já está instalado outra coisa aqui eu vou ver se meu meu ssh está aceitando conexão de root então vou vir aqui pesquisar aqui permite root login yes tá então agora sim vou iniciar meu serviço do ssh service ssh de restart já está permitindo login e aí o que acontece eu vou abrir aqui com o put que está na rede 192 vou pegar aqui o meu deb cadê meu deb volta aqui meu deb é o ip 19268.166 e aí eu vou colocar o seguinte aqui no put eu vou colocar aqui vou colocar 192 168 192 ponto 168.1.66 que é esse cara aqui só que eu vou redirecionar agora para a porta 2254 e vou mandar abrir e aí não foi deixa eu ver o que está acontecendo aqui aqui no meu 192 168 166 acho que aqui eu também não tenho tem que instalar o o ssh e aqui está o open ssh server deixa eu ver deixa eu ver se ele está aceitando conexão de root e aí o ssh permite root login s sai sem gravar o ssh efei emite.d ssh start se ele está funcionando eu vou colocar de novo a rota eu vou limpar aqui a rota aparentemente está beleza ptables menos 0 deixa eu ver deixa eu ver aqui de novo iptables menos t nat menos a pre-routing menos p conexão tcp vai para a porta 2254 172.16.10.254 porta 22 então tudo que chegar aqui colocando como porta 2254 você manda para esse cara aqui certo? então bora lá ver se agora vai dar certo então vou abrir meu put aqui está na rede 192 e vou colocar lá 192.168.166 só que agora a porta 2254 ele tem que redirecionar deu conexão não aceitou deixa eu ver se é dessa máquina eu não consigo acessar ch.boot.172.168.1.254 não, a rede não era essa é 172.16.10.254 eu estou chegando aí consegui logar normal aqui dessa máquina deixa eu pegar aquela outra Debian eu tenho outra Debian aqui que está na rede 192 168.168.168.60 vamos tentar com essa fazer um SCH aqui eu subi o serviço init.d SCH.start e deixa eu fazer uma conexão aqui root aí eu vou colocar aqui 192.168.168.166 só que para a porta 22 ou melhor ssh root arroba 192.168.10 66 menos p 2254 Obrigado. Ele não está indo. Ele não está fazendo a rota. Vou até cancelar aqui. Se eu for só nessa máquina, vamos ver se o SSH está funcionando. Apesar, gente, que eu estou errando uma coisa. É 192.168.166. Oh, meu pai. Olha lá. 192.168.166. Aí ele foi já. E a mesma coisa agora. Era menos P de porta 2254. Aí ele tinha que pegar essa conexão e redirecionar para 172. É o que ele não está fazendo mesmo assim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um reboot aqui nessa máquina. Que aí ele vai perder as configurações aqui também do IPT. Bom, se eu não salvei. Só vai estar que está lá no RC local. Que é para liberar a conexão. Então, vou fazer um reboot aqui. E a gente tenta mais uma vez. um com config1 172 16 10 1 192 168 166 se tiver tudo certo vou estar navegando aqui se ele subiu direitinho nesse local tô navegando beleza tentar um ssh aqui aqui eu tô na rede 192 168 166 tá permitindo aí o ssh beleza tranquilo e agora eu tenho que redirecionar quando chegar essa conexão ssh usando uma porta específica para o 172 então vamos lá iptables menos tnat menos a pré-routing menos p tcp menos menos deporte 2254 vai ser a porta menos j dnat menos menos to destination para 172 16 10 2 5 4 porta 22 aparentemente está tudo certo então vamos ver agora se vai dar certo ssh root 192 168 166 menos p 2254 olha agora foi ó belezinha e as eu tô logado agora colocar minha senha eu tô logado ali na máquina sente os o name menos h o name menos a tô na máquina sente os tranquilinho então o que ele fez aqui e aí gente vai maximizar aqui para vocês pegarem aí o código ele tá pegando todas as conexões que chegarem no 192 18 16 66 que essa máquina aqui e tá redirecionando para quem por 172 16 10 2 2 5 4 então eu fiz uma rota tá fiz um túnel aí pelo ssh e vamos pegar aqui o put que é a máquina windows aqui eu vou testar a mesma coisa 192 168 166 é isso mesmo peraí cadê a máquina debian 166 porta 2254 vamos ver se ele vai fazer o túnel aí preguiça ok e aí a gente faz a gente consegue já fazer isso também eu posso jogar isso lá no rc local para mim não perder quando eu iniciar senão eu perco essa configuração do iptables então vamos lá no rc local e vamos embaixo aqui colocar essa nova configuração do iptables iptables menos tnat menos a pre-routing menos ptcp menos menos deport 2254 menos j denat menos menos to destination para 172 16.10.254 porta 22 então está aí a configuração que a gente pode usar iptables menos tnat menos a pre-routing então ele vai fazer uma rota sempre quando alguém fazer um ssh aqui nesse range aqui 192.16.16.66 colocando a porta 2254 ele vai redirecionar isso para o 172.16.10.254.22 gravar e sair então quando reiniciar não perde essa configuração beleza até aqui tranquilo então a gente já tem um gator quem é o gator nosso esse Debian que é o Nemesis ele está fornecendo a internet aqui para o CentOS então já temos o gator já temos o gator e já temos também SSH a gente consegue fazer porque o o nosso gator está redirecionando esse ssh para a rede 172 através de porta beleza agora é o seguinte vamos subir no nosso servidor subir o servidor DHCP na nossa máquina CentOS então vou voltar lá no CentOS nós fizemos a configuração lá do servidor mas até agora a gente não subiu ele ele começou a distribuir IP para todo mundo então vamos colocar service DHCPD start se deu tudo certo ele está dando um erro vamos voltar lá de novo no código linetc DHCP DHCPD.conf vamos ver o que é o erro que ele está reclamando vamos ver o código novamente eu vou remover aqui o log para ele não fazer o log já que eu acho que eu não tenho nem o sslog vamos começar aqui subnet 172 16 10 0 netmask 255 255 255 0 abri na chave está indo para o range vou colocar um range aqui 172 17 10 50 então ele só vai resolver para esses caras aqui a 172 10 100 ponto e vírgula no final certinho serve identifier ainda beleza option subnet mask 255 255 0 option domain name resident option dono my name server 172 16 10 254 option holders 172 16 10 1 e beleza default lease time e max leave time belezinha vamos ver se agora o serviço inicia service DHCP D start ah o serviço inicializou beleza então aparentemente já está funcionando o servidor DHCP distribuindo IP agora nós vamos fazer o seguinte nós temos aquela outra máquina bebe a outra máquina bebe ela é o lead test que nós vamos desligar ela e vamos colocá-la na rede interna nossa no nosso suite então vamos desligar essa bebe aqui putz eu estava no SSH ali desliguei foi o CentOS então vamos desligar essa máquina bebe não tem problema a gente liga o CentOS lá de novo sobe o CentOS novamente e essa máquina bebe aqui nós vamos colocar aqui em rede que ela estava como grid eu vou colocar aqui rede interna e vou conectar ela numa suite que é o suite tyrant eu dou ok e vou inicializar ela deixa eu inicializar aqui o meu CentOS que vai ser meu meu DHCP e vou inicializar aquela máquina bebe também que eu acabei de colocar aqui no suite tyrant então meu CentOS eu vou subir o serviço service dhcpd start vou colocar ele pra sempre subir na inicialização então chkconfig phcpd on então agora ele vai subir na inicialização do sistema eu estou navegando aqui porque eu tenho um gator e já estou fornecendo ip para rede 172 agora é o seguinte lá naquela máquina bebe que eu acabei de subir na máquina bebe que eu subi opa a máquina dela que eu subi eu vou editar lá o etc networking interfaces e vou colocar eth0 aqui para pegar DHCP então vou colocar o seguinte aqui deixa eu colocar auto eth0 vou colocar aqui allow hot plug eth0 e face eth0 e net dhcp vou gravar vou sair como eu já estou no suite tyrant já estou conectado provavelmente já vai buscar o DHCP lá no CentOS vamos ver tcemit.d antes eu vou até mostrar para vocês aqui eu estou com ip19268.160 agora vou reiniciar a rede tcemit.d networking restart esperar ele reiniciar para ver se ele pega DHCP então ele reiniciou vamos dar um if config agora olha lá já pegou ip 172.17.10.50 então ele vai pegar ip de 50 até 100 tem uns 50 ips aí que eu vou fornecer e olha que legal se a gente vê lá no cat.etc.resolve.conf ele já colocou lá no my resident evil intra e colocou como servidor dns 172.16.10.254 mas o que acontece provavelmente eu não estou navegando ainda aqui na internet se eu der ping 8888 provavelmente eu vou conseguir está funcionando beleza por que? porque o meu CentOS ele além de ser um servidor DHCP eu estou apontando o gateway se você pegar a configuração do if config vou colocar um route menos n você vai ver que o gateway está apontando para um 7.2.16.10.1 quando chega no 7.2.16.10.1 ele pega lá que é aquela máquina Debian que está compartilhando lá na ETH1 então ele vem e está pegando aqui da minha outra máquina Debian é a Nemesis que tem aqui 172.16.10.1 que está pegando a internet de quem? está pegando a internet que está chegando pela placa de rede 192.168.166 tá? então beleza até aqui maravilha então já só que se eu pingo aqui o endereço de rede de internet ele pinga mas se eu fizer aqui um ping google vai dar erro por quê? porque essa máquina CentOS apesar de ela estar dando DHCP ela está fornecendo ela está fornecendo IP já está funcionando ela não não está resolvendo ela não é um servidor ainda de nomes ela não é um servidor dms nem tem instalado aqui um servidor dms então a gente vai fazer ela virar um servidor dms agora então vamos lá un install bind instalar agora o bind que vai ser o nosso servidor dms hoje a minha rede aqui na internet está muito ruim na verdade já até descobri o porquê eu tinha o steam estava aberto aqui em outra janela estava fazendo download de game então agora acabei de descobrir o porquê então beleza instalei aí o bind o bind que vai ser o meu servidor DHCP vou subir o serviço dele service named start então subiu o serviço vou colocar ele na inicialização chk config named on então ele está na inicialização agora e vou configurar ele então vou editar o arquivo pegar aqui o vim etc named .conf pegar aqui o arquivo eu vou fazer o seguinte na linha aqui ó lista port 53 eu vou colocar o seguinte eu vou adicionar o meu esse meu host que vai ser o DHCP e ele vai ser o DNS então 127.0.1 na localhost ponto e vírgula eu vou adicionar quem é agora aqui eu vou adicionar 172.16.10.254 tá ponto e vírgula belezinha acionei esse cara aqui e nessa outra linha aqui em alone carry eu vou colocar aqui além de localhost eu vou colocar ele de novo aqui só que eu vou colocar rede agora 172.16 10.0.24 ponto e vírgula fechar aqui e ponto e vírgula tá então eu fiz essas alterações aqui dentro vou salvar reiniciar o serviço service named restart aparentemente tudo normal vou verificar até aqui o estado da rede com netstat menos pull tanto aqui no começo aqui ó então olha lá 172.16.254 porta 53 tá ouvindo beleza e também vou limpar a regra do firewall aqui porque se não o que acontece no CentOS ele não vai permitir ser servidor de nome se eu tentar aqui fica vendo vou pegar aqui o Debian e vou fazer um ping Google ó tá dando erro por quê? porque aqui ele não tá aceitando vou dar um IPTables menos F limpe a regra de firewall vou fazer o ping agora vai que vai ó então já montamos também um servidor DNS então além de ser um servidor agora DHCP tá fornecendo IP essa máquina CentOS tá fornecendo IP então olha o que a gente fez hoje criamos um servidor DHCP na máquina com CentOS que tá fornecendo IP pra rede criamos uma rede fizemos um NAT no Debian né que que é o NAT a gente tá pegando a conexão que tava chegando a rede 192.168 jogando na segunda placa de rede que tava configurada na 172 fizemos um NAT pra nossa rede interna e fizemos também um servidor de resolução de nobs DNS Combined e também fizemos com SSH uma rota pra quando você quiser acessar via SSH se tiver lá 192 mas quiser acessar a máquina da 172 você só coloca a porta e redireciona nas próximas aulas a gente fala sobre PROX FIRO tá e muito mais então foi bastante conteúdo aí espero que tenham curtido recomendo né que vocês vem estudar comigo aí fazer treinamento e aí vocês vão ter suporte né vai ter um chat ali que a gente vai tirando dúvida durante as aulas que é lá no certificações .net.br vários treinamentos recomendo até você chegar aqui se você sentir muita dificuldade de entender isso que você faça os pacotes de curso começando aí Linux nível 1 nível 2 arquitetura Linux depois nós temos Ubuntu Server servidor então tem vários treinamentos aí que você pode vir fazendo até chegar nesse nível bacana aí e a gente começar a trabalhar com redes certificação e tudo mais beleza lembrando que aí o Universidade Linux ele é patrocinado tanto pelo certificações como pelo Linux Force onde eu também sou professor lá é isso aí pessoal vamos que vamos espero que tenham curtido e aí Obrigado.